Poema para o Pedro Miguel Quando casares Que sejas muito feliz Que Deus abençoe o teu lar E te dê um lindo petiz Ama o teu pai e tua mãe Disso nunca te arrependas Eles são a alegria do teu lar E o perfume das tuas prendas Perfume De um cravo E ele Uma rosa Que lindas prendas eles são Quando os forem velhinhos Dá-lhes carinhos E muita atenção Porque ao chegar A velhice Chega também a saudade De quando os nossos filhos eram pequenos E nos tinham tanta amizade Porque eles assim fizeram Quando eram Pequeninos Te criaram com amor Com sacrifício E muitos carinhos Abençoa sempre os teus pais E nunca lhe faltes com amor E com a proteção Que assim Guardas Deus dentro do teu coração Amém Para a dona Anabela Vou escrever estas quadras Junto a elas Vai o pedido E as guardar bem guardadas Nunca me vou esquecer A lembrança da senhora Pois é rica E não se esquece A classe da classe trabalhadora Pois trata bem as empregadas Com muita consideração Pois as trata Por meninas Logo se vê Que tem bom coração E assim É assim que Deus manda O nosso próximo A tratare Feliz daquele ou daquela Que tem bom coração Para dare Não se arrependa Minha senhora De sempre O bem fazer Pois no céu Está uma luz divina Aguardá-la Enquanto viverem E para os seus empregados E empregadas O meu conselho Eu vou dar Cumprir-lhe Para cumprir Sempre As suas tarefas E dos patrões Sempre E aos patrões Sempre agradar E ajudar Parabéns A dona Navella Por ser uma empresária E também tratar Os empregados Fica com Deus Agora a história Da velhinha Com o nome Da Tia Alzira Encontrei uma velhinha Sentada Num banco do jardim Sentei-me À beira dela E ela E ela assim Falou para mim Então me disse Que quando ia para a escola Muito gostava De brincar Que muito Saltava a corda Por fim Por fim De todos eles A beberem Eu também Eu também ajudei A comer A sardinhada E a sardinha Assada Acompanhada aquela bicharada estava na cama à minha beira. Fiquei tão admirada com tudo aquilo que ouvi, aquela bicharada, na minha cama a fazer xixi. A bicharada começou toda a cantar. Fizeram tanto barulho que me puseram dali a andar. Pois, se eles só querem, é te alzira para os tratarem. São dela tão amigos que com ela sempre estão a brincar. Não me quiseram a mim, porque eu não era refilona. Como apanhei a bebedeira, chamar-me de borrachona. De manhã vão para o campo, sempre com até alzira. Nos domingos vão para a rua para dançar o malhão e o vira. Até alzira me disse que vive com os animais. Eles são a sua companhia. Nunca se vai separar deles. Nunca, 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 jamais. Até alzira é muito meiga e a todos gosta de ajudar. Não quer que ofenda ninguém, mas sim todos bem tratar. Até alzira assim me disse. Nunca se deve matar os lindos passarinhos. Como eles cantam tão bem e que bem fazem os seus ninhos. A história da tia alzira aqui vai terminar. Que é verdadeira e não mentira tudo o quanto estive a contar. Até alzira mandou um grande beijinho vos dar e para que nunca se esqueçam o coração e os animais bem tratar. Parabéns-te, alzira, porque tem um coração cheio de amor para o seu próximo e para os animais dar. O poema de Maria do Carmo López. Fiquem com Deus. Eu para ti estou a falar. Te quero dar um beijinho. Desejo-te muita saúde ao meu amigo Vitinho. Jorge é o teu nome. Mas que lindo que ele é. Olha bem para o espelho. Põe-te em bicos de pé. Porque ainda és pequenino. Ao espelho não chegas bem. Para veres o teu rosto que tanta formosura tem. Sabes que a tua mãe tem olhos cor do céu. São os olhos, Jorginho, que Deus à tua mãe deu. O que eu te quero dizer é que tu sejas muito feliz e que ouças bem com atenção tudo quanto a tua mãe te diz. Quando tu chegares a jovem ainda mais lindo vais ser. Pede sempre ao teu anjo da guarda para sempre te protegerem. Para que no teu coração o ódio nunca possa entrar. Mas o trigo consagrado quando fores comungarem. Ama sempre os teus pais. Os teus avós te criaram. Criaram-te com muito amor. Porque sempre de ti e muito te amaram. E de ti e muito gostaram. Para a Catarina. Catarina é o teu nome. Mas que lindo que ele é. Estou-se abençoada por Jesus e Maria José. Porque ainda és pequena. Ao espelho não chegas bem. E ele quer olhar para ti e falar contigo também. Eu só te quero dizer é que tu és muito bonita e que tens preso no cabelo uma tão linda fita. Catarina, tu és bela. Linda como uma flor. Tens olhos cor do céu. Onde está nosso Senhor. Procura sempre amar a Deus e pede sempre a sua benção. Para que por toda a tua vida te dê muita proteção. Quando tu chegares a jovem, muito linda vais ser. Pede ao teu anjo da guarda para nunca te perder. Para que no teu coração o joio nunca possa entrar. Mas siga o trigo consagrado. Quando for-se comungar. Para a menina Carla Alexandra. Para a menina Carla um poema vou escrever. Sei que vai ficar contente quando acabar de o ler. A menina Carla tem o condão de a todos alegrarem. Quando na rádio está a trabalhar. Sua voz ouvia ao longe. Quando ia na rua a passar. Depois dentro do meu carro ouvi a Carlinha a falar. Com este tom delicado que encanta todos nós. Pois a Deus deve agradecerem por ter dado tão linda voz. Nunca deixe o joio entrar dentro do seu coração. Mas sim o trigo a receberem na sagrada comunhão. Deus está sempre ao seu lado. Daqueles que têm amor. Cada passo que a Carlinha dá. Deus é o seu protetor. A Deus devemos temerem. E ter por ele amor e fé. No mundo em que vivemos. Dele nada nosso é. Devemos agradecer o pão de cada dia. E que ao Espírito Santo viva com a Carla noite e dia. E com o Espírito Santo viva sempre a Carla noite e dia. Quando no seu leite se deitarem. A Deus deve dizer. Meu Pai, fizeste-me tão bonita. Aqui estou para te agradecer. Põe também na minha alma uma beleza grande e pura. Para que nunca precise de andar à tua procura. Acompanha-me sempre nesta vida noite e dia. Para que eu ande acompanhada com Jesus e tua mãe. Santa Maria. Menina, espero que goste deste poema. Que a Maria do Carmo vós. E eu lhe fiz. Pois não foi esperado por mim. Mas sim, Deus que o quis. Estava a passar a ferro. Quando na rádio ouvi falarem. Senti logo a alegria de um poema lhe dedicarem. Espero que dele goste. E aguardo como recordação. Junto a este pedido. Junto a este vai o pedido. E trazer sempre Deus no seu coração. Muito mais para a Carlinha eu tinha para escrever. E a respeito de Jesus. Pois ele é a razão do nosso ser. E do nosso viver. E o Maria do Carmo Borges. Vou terminar com emoção. Este poema é tão lindo. Que me saiu do coração. Termino com um beijinho. E desejo tudo de bom na vida. Nunca deixe-se, ó Carlinha. A sua alma ser perdida. Porque é um tesouro. Que Deus no mundo lhe deu. Pois um dia vai gozar. As boas aventuranças no céu. Amém. Um beijinho e um abraço. Com todo o carinho. Da Maria do Carmo Borges. Que lhe fez este poema. E deixou ficar. Guardado no seu livrinho. Amém. Chegou a primavera. Chegou a primavera. E com ela a alegria. É a ressurração de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Chegaram as andorinhas. Para festejar o verão. Trouxeram-nos muita alegria. Mas que lindas que elas são. Ó primavera. És tão linda. Como tu não há igual. Quatro estações são tão bonitas. Tem o nosso Portugal. Ó Portugal, Portugal. Eu te amo. Mas com garra. Ficaste na história do fado. Com a viola e a guitarra. Aleluia. Aleluia. Quero a Deus agradecer. De ter nascido em Portugal. Pois me dá tanta alegria de viver. As bodas de prata. Ana Luísa, aqui estou eu. Para um poema lhe recitar. Neste dia tão feliz. Dos suas bodas de prata festejar. Como vê. Não me esqueci. De cumprir o seu pedido. De animar esta festa. Este casal. Tão bem unido. Deus nos deu dois filhos. Abençoou o vosso lar. Pois. Que vive. Quem vive com Jesus. Tem o Espírito Santo. Para o acompanhar. Deus permita e queira. Que festeje as suas bodas de ouro. Pois. Como faz. Pois quem faz bem ao seu próximo. No céu alcança um tesouro. Deus. Da costela do homem. A mulher assim o formou. Para viverem. Os dois juntos. E se amem. Como Deus amou. Ana Luísa. Na sua alma. Pão de trigo. Tem semeado. Nunca deixe nascer o joio. Para Deus. Não ficar magoado. Nunca esqueça. Esta amiga. E este casal. Tem muita consideração. E Deus. O que Deus. A abençoe sempre. E lhe faço o pedido. A Deus. Que venha do céu. E lhe dê a sua benção. Agora vou terminar. Este poema que lhe fiz. Foi Deus que me inspirou. E foi Deus que assim o quis. Pedro. É para ti, Pedro. Pedro. É o dia da tua primeira comunhão hoje. Dia em que Deus te enviou na tua alma. Te deu o amor dos alimentos que todo o Filho de Deus recebe neste precioso dia. Pois todos os anjos que estão no céu também se alegram com tão lindo presente que Deus te deu. Que é a divina Eucaristia. Que ela sempre habite na tua alma e em todo o teu ser. Divino Espírito Santo. Não permitais que o Pedro nunca os caminhos maus possa porcorrer. Que o Espírito Santo e o anjo da guarda sempre o guiem para todos os bons caminhos santificados de Deus e de Nossa Senhora. Que são os teus pais terrenos que também são a tua mãe e o teu pai, a tua protetora. Pedro. Hoje é o dia da tua primeira comunhão. Dia de festa e de alegria. Que sempre o anjo da guarda e o Espírito Santo te acompanhem. Noite e dia. Recebe um grande e eterno beijo da tua querida avó. Guarda este texto com ternura e com recordação. E nunca o deixes só. Para ti que sofres. Para ti, minha boa amiga, que sofres nesse leito. Tens Jesus por companhia, bem guardado no teu peito. Jesus te guarda noite e dia, a toda hora e momento. Te dá a companhia do Santíssimo Sacramento. A tua vida foi passada com sacrifício e amargura, mas tem calma, minha amiga, porque o que é mau nem sempre dura. Sabes? Porque o mal tem fim. Porque Jesus está sempre alerta. Pois, quando chegas junto dele, ele te vai dar uma oferta. Oferta tão linda e bela, que Jesus para ti tem guardada. Que é uma coroa de amor, pois para ti foi consagrada. Para a minha boa amiga, este poema foi feito. Foi Deus que quis que ele ficasse gravado no teu peito. Que o Natal seja feliz na companhia dos teus. Quando estivés a jantar, não te esqueces de mim, nem de Deus. Com os teus olhos a sorrir, a Jesus deves pedir. E com as tuas mãos em cruz, pede a Jesus que acenda na tua alma todo o amor. A Jesus acende na minha alma, ó meu Deus, esta luz divina, para que eu te possa sempre amar e o teu coração sempre habitar. Esta filha, que muito te ama, te pede que, ó meu Deus, que escrevas o meu nome no teu santo livro. Porque um dia eu tenho esperança de ter essa grande alegria de viver contigo, com a tua santa mãe, eternamente na tua companhia. O pecador. Um dia um pecador, um milagre, à Nossa Senhora lhe pediu. Ela falou com o seu filho amado, e logo o pecador ouviu. Ao outro dia de manhã, logo ao romper da aurora, o pecador logo para o céu olhou. Porque, da noite para o dia, aquilo que o pecador, a Nossa Senhora pediu, lhe foi curado nesse mesmo dia. Pois, esse pecador continuou, continuou sempre a pecar. A Nossa Senhora, ele não quis mais amar. O que ele pediu, a Nossa Senhora lhe deu. Ele não se quis converter. E assim viveu sempre no mundo. A Jesus e Nossa Senhora ofenderem. A Nossa Senhora chorou, quando viu que logo para os maus caminhos ele entrou. Mas nada por fazerem. Viu também seu filho amado sofrerem. Oh, quanto esse pecador está a perderem. Se um dia não se arrependerem e convençam no quanto ele irá sofrerem. Com as tuas mãos santas, à luz da candeia, com as agulhas fazias aquelas beias, para nos pés do meu e o teu Jesus calçar. Aquecer os pés do teu menino, para ele frio não passar. Minha Nossa Senhora, como tu eras tão bondosa, teu coração tinha o profumo de uma rosa. Assim fazias com todos nós. E assim fazes com todos nós. Quando te chamamos em alta voz. Com toda a fé e devoção. Do céu estendes para nós a tua mão. Junto vem o amor do teu coração. Para nos ajudar a todos nós. Só que, muitas vezes, te deixamos ficar só. E não queremos ouvir a tua voz. Perdoa-nos, Nossa Senhora. Perdoa-nos. O milagre destes aquele... Ouvi-te ser aquele pecador. Em prazo de poucas horas, lhe concedestes. Dizeste o que ele te pediu. E ele, tanto te feriu, depois do milagre de fazeres. Ele voltou para a vida mundana. E tanto as espadas espetou no teu coração. Oh meu Deus, tende-lhe compaixão, lhe dá o teu perdão. Que ele entrou no mundo da escuridão, do pecado. E não te guardou dentro do coração. Deus permita que ele esteja convertido e arrependido. Para que a tua alma seja salva. Um dia, quando Deus a levar. Olhei para Jesus. Olho para Jesus sacramentado. Suspiro de alegria. Não sabendo como lhe agradecer. Jesus tem o nome puro e santo. Eliminou a Virgem Maria. Para aparecer naquele lugar. De nome cova, diria. Todos sabemos que este mundo é uma passagem. E sempre, sempre devemos fazer bem com amor e coragem. Quando abrirmos nossas mãos para o bem da humanidade, logo devemos nos bem abraçar, dando-nos força e mais vontade. Tudo o quanto neste mundo herdamos, Tudo o que há vamos deixar. Só conosco levamos o calmo a solidar. É essa herança que no céu vamos herdar. Junto a Jesus e a sua mãe, Nada nos vai faltar. Tudo o quanto se der aos pobres. Nesta vida terrena, Deus nos vai compensar. No céu, e assim vale a pena. Devemos semear o trigo para a alma sustentar. E nunca deixar que o joio faça a nossa alma pecar. Beatriz Beatriz, a tua avó quer levar ao Senhor Jesus pela graça tão grande que o Senhor Jesus te fez. Ele quis que tu ficasses escrita no Sagrado Livro das Escrituras, mas com o teu nascimento na ressurreição desceu do céu. Desceste do céu no dia da ressurreição do Senhor Jesus. Ele subiu ao céu para te pôr nos braços dos teus queridos pais. Ficaste gravada na vida santa dos teus pais pela alegria que Deus lhe deu. Que o trono do Senhor seja um dia também o teu trono ao lado do Senhor. Vais ficar por toda a vida na memória dos teus pais. E tu também um dia vais ficar muito feliz por este tão grande dia tão grande acontecimento o teu nascimento um dia histórico no dia da vida de Jesus. Não tenho muita cultura nem sou muito santo sebilizada, mas sinto-me muito feliz por Deus eu ser tão amada. Quando eu vim para este mundo trouxe comigo a sina de ficar a oferta tão nova. Por isso comecei a trabalhar tão pequenina. aos nove anos de idade eu já nas terras trabalhava com as minhas pequenas mãos e as batatas semeava. Aos sete anos de idade eu já a escola frequentava aos dez anos fiquei com a quarta classe e assim para mim ficou a escola acabada. Muito eu trabalhei para me vestir comer e calçar dinheiro nunca ganhei pois me souberam explorar. Sogra, noras e filhos e letos eu era criada escrava então resolvi casar entrei numa outra vida amargurada. sempre fui criada escrava na madrasta que me criou para filhos noras e netos eu sempre com o meu pequenino corpo trabalhou. Casei veio o primeiro filho e puse o nome José era tão gordo tão lindo mas que lindo que ele é aos três anos ao fim de três anos Deus outro filho me deu pois no nome de Carlos outro filho Deus me deu ao fim dos três anos nasceu mais um menino tem o nome de Vitória mas eu lhe chamo Vitinho ao fim de nove anos nasceu uma menina que tem o nome de Maria de Jesus que eu chamo de Josinha quatro filhos Deus me deu que estão guardados no meu coração quando alguma coisa me pedem eu nunca lhe digo que não com muita dificuldade os meus filhos eu criei mas uma boa educação aos meus filhos eu sempre dei cá fico a pedir para os pais e filhos que tenho pelos pais e filhos que têm para Deus dar saúde e amor e os caminhar sempre para o bem minha mãe era tão linda linda como uma flor que Deus plantou na terra com carinho e com amor transmitiu à humanidade tudo o quanto ela sabia não criticava ninguém rezava noite e dia filhos que tendes pais dá-lhe amor dá-lhe carinhos tanto o pai como a mãe só vivem para os seus filhinhos a mãe sofre a dor do parto ao dar o seu filho à luz quando lhe o põe nos braços ela agradece a Jesus tanto o pai como a mãe de manhã vão trabalhar pensando sempre em seus filhos para nada lhes faltar eu tenho no meu peito uma estrela que me guia seu nome é Jesus e a Virgem Santa Maria não abandoneis os vossos pais quando eles forem velhinhos não os deixeis morrer nos lares sem amor e sem carinhos não há amor maior do que o amor do pai e da mãe ficam logo aflitos quando os filhos não estão bem amém poema de Maria Borges com carinho para todos os pais todas as mães para todos os filhos amém chegou a primavera chegou a primavera e com ela a alegria é a ressurração de Jesus Cristo aleluia 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 chegaram as andorinhas para festejar o verão trouxeram-nos muita alegria mas que lindas que elas são oh primavera és tão linda como tu não há igual quatro estações são tão bonitas tem o nosso Portugal oh Portugal Portugal eu te amo mas com garra ficaste na história do fado com a viola e a guitarra aleluia aleluia quero a Deus agradecerem de ter nascido em Portugal pois me dá tanta alegria de viver as bodas de prata Ana Luísa aqui estou eu para um poema lhe recitar neste dia tão feliz das suas bodas de prata festejar como vê não me esqueci de cumprir o seu pedido de animar esta festa este casal tão bem unido Deus nos deu dois filhos abençoou o vosso lar pois quem vive com Jesus tem o Espírito Santo para o acompanhar Deus permita e queira que festeje as suas bodas de ouro pois me faz pois quem faz bem ao seu próximo no seu alcanço um tesouro Deus da costela do homem a mulher assim formou para viverem os dois juntos e se amem como Deus amou Ana Luísa na sua alma bom trigo tem semeado nunca deixe nascer o joio para Deus não ficar magoado nunca esqueça esta amiga e este casal tem muita consideração e Deus que Deus abençoe sempre e lhe faço o pedido a Deus que venha do céu e lhe dê a sua benção agora vou terminar este poema que lhe fiz foi Deus que me inspirou foi Deus que assim o quis Pedro é para ti Pedro Pedro é o dia da tua primeira comunhão hoje dia em que Deus te enviou na tua alma te deu o amor dos alimentos que todo o filho de Deus recebe neste precioso dia pois todos os anjos que estão no céu também se alegram com tão lindo presente que Deus te deu que é a divina Eucaristia que ela sempre habite na tua alma e em todo o teu ser divino Espírito Santo não permitais que o Pedro nunca os caminhos maus possa porcorrer que o Espírito Santo e o anjo da guarda sempre o guiem para todos os bons caminhos santificados de Deus e de Nossa Senhora que são os teus pais terrenos que também são a tua mãe e o teu pai a tua protetora Pedro hoje é o dia da tua primeira comunhão dia de festa e de alegria que sempre o anjo da guarda e o Espírito Santo te acompanhem noite e dia recebe um grande e eterno beijo da tua querida avó guarda este texto com ternura e com recordação e nunca o deixes só para ti que sofres para ti minha boa amiga que sofres nesse leito tens Jesus por companhia bem guardado no teu peito Jesus te guarda noite e dia a toda hora e momento te dá a companhia do Santíssimo Sacramento a tua vida foi passada com sacrifício e amargura mas tem calma minha amiga porque o que é mau nem sempre dura sabes porque o mal tem fim porque Jesus está sempre alerta pois quando chegas junto a dele ele te vai dar uma oferta oferta tão linda e bela que Jesus para ti tem guardada que é uma coroa de amor pois para ti foi consagrada para a minha boa amiga este poema foi feito foi Deus que quis que ele ficasse gravado no teu peito que o Natal seja feliz na companhia dos teus quando estivés a jantar não te esqueces de mim nem de Deus com os teus olhos a sorrir a Jesus deves pedir e com as tuas mãos em cruz pede a Jesus que acenda na tua alma todo o amor a Jesus acende na minha alma oh meu Deus esta luz divina para que eu te possa sempre amar e o teu coração sempre habitar esta filha que muito te ama te pede que oh meu Deus que escrevas o meu nome no teu santo livro porque um dia eu tenho esperança de ter essa grande alegria de viver contigo com a tua santa mãe eternamente na tua companhia o pecador um dia um pecador um milagre a nossa senhora lhe pediu ela falou com o seu filho amado e logo o pecador ouviu ao outro dia de manhã logo ao romper da aurora o pecador logo para o céu olhou porque da noite para o dia aquilo que o pecador a nossa senhora pediu lhe foi curado nesse mesmo dia pois esse pecador continuou continuou sempre a pecar a nossa senhora ele não quis mais amar o que ele pediu a nossa senhora lhe deu ele não se quis converter e assim viveu sempre no mundo a Jesus e a nossa senhora a ofender a nossa senhora chorou quando viu que logo para os maus caminhos ele entrou mas nada por fazer viu também seu filho amado sofrer oh quanto esse pecador está a perder se um dia não se arrependerem e convençam no quanto ele irá sofrer com as tuas mãos nós e assim fazes com todos nós e assim fazes com todos nós quando te chamamos em alta voz com toda a fé e devoção do céu estendes para nós a tua mão e junto vem o amor do teu coração para nos ajudar a todos nós só que só que muitas vezes te deixamos ficar só e não queremos ouvir a tua voz perdoa-nos nossa senhora perdoa-nos o milagre destes aquele ouviste-se aquele pecador em prazo no prazo de poucas horas lhe concedeste dizeste o que ele te pediu e ele tanto te feriu depois do milagre lhe fazeres ele voltou para a vida mundana e tanto as espadas espetou no teu coração oh meu Deus tem dele compaixão lhe dá o teu perdão que ele entrou no mundo da escuridão do pecado e não te guardou dentro do coração Deus permita que ele esteja convertido e arrependido para que a tua alma seja salva um dia quando Deus a levar olhei para Jesus olhei para Jesus sacramentado suspiro de alegria não sabendo como lhe agradecer Jesus tem o nome puro e santo eliminou a Virgem Maria para aparecer naquele lugar de nome cova de iria todos sabemos que este mundo é uma passagem e sempre sempre devemos fazer bem com amor e coragem quando abrirmos nossas mãos para o bem da humanidade logo devemos nos bem abraçar dando-nos força e mais vontade tudo o quanto neste mundo herdamos tudo cá vamos deixar só connosco levamos o calmo sobre dar é essa herança que no céu vamos herdar junto a Jesus e sua mãe nada vai faltar tudo quanto se der aos pobres nesta vida terrena Deus nos vai compensar no céu e assim vale a pena devemos semear o trigo para a alma sustentar e nunca deixar que o joio faça a nossa alma pecada Beatriz Beatriz a tua avó quer levar ao Senhor Jesus pela graça tão grande que o Senhor Jesus te fez ele quis que tu ficasses escrita no sagrado livro das escrituras mas com o teu nascimento na ressurreição desceu do céu desceste do céu no dia da ressurreição de o Senhor Jesus ele subiu ao céu para te pôr nos braços dos teus queridos pais ficaste gravada na vida santa dos teus pais pela alegria que Deus lhe deu que o trono do Senhor seja um dia também o teu trono ao lado do Senhor vais ficar por toda a vida na memória dos teus pais e tu também um dia vais ficar muito feliz por este tão grande dia tão grande acontecimento o teu nascimento um dia histórico no dia da vida de Jesus não tenho muita cultura nem sou muito estabilizada mas sinto-me muito feliz por Deus eu ser tão amada quando eu vim para este mundo trouxe comigo a sina de ficar ofa tão nova por isso comecei a trabalhar tão pequenina aos nove anos de idade eu já nas terras trabalhava com as minhas pequeninas mãos e as batatas semeava aos sete anos de idade eu já a escola frequentava aos dez anos fiquei com a quarta classe e assim para mim ficou a escola acabada muito eu trabalhei para me vestir comer e calçar dinheiro nunca ganhei pois me souberam explorar sogra noras e filhos ineptos eu era criada escrava então resolvi casar entrei numa outra vida amargurada sempre fui criada escrava na madrasta que me criou para filhos noras e netos eu sempre com o meu pequenino corpo trabalhou casei veio o primeiro filho e pôs o nome José era tão gordo tão lindo mas que lindo que ele é aos três anos ao fim de três anos Deus outro filho me deu pois no nome de Carlos outro filho de Deus me deu ao fim dos três anos nasceu mais um menino tem o nome de Vitória mas eu lhe chamo o Vitinho ao fim de nove anos nasceu uma menina que tem o nome de Maria de Jesus que eu chamo de Juzinha quatro filhos Deus me deu que estão guardados no meu coração quando alguma coisa me pedem eu nunca lhe digo que não com muita dificuldade os meus filhos eu criei mas uma boa educação aos meus filhos eu sempre dei cá fico a pedir para os pais e filhos que tenho pelos pais e filhos que tenho para Deus dar saúde e amor e os caminhar sempre para o bem minha mãe era tão linda linda como uma flor que Deus plantou na terra com carinho e com amor transmitiu a humanidade tudo o quanto ela sabia não criticava ninguém rezava noite e dia filhos que tendes pais dai-lhe amor dai-lhe carinhos tanto o pai como a mãe só vivem para os seus filhinhos a mãe sofre a dor do parto ao dar o seu filho à luz quando lhe o põe nos braços ela agradece a Jesus tanto o pai como a mãe de manhã vão trabalhar pensando sempre em seus filhos para nada lhes faltar eu tenho no meu peito uma estrela que me guia seu nome é Jesus e a Virgem Santa Maria não abandoneis os vossos pais quando eles forem velhinhos não os deixeis morrer nos lares sem amor e sem carinhos não há amor maior do que o amor do pai e da mãe ficam logo aflitos quando os filhos não estão bem Amém Poema de Maria Borges com carinho para todos os pais todas as mães para todos os filhos Amém o fado e a guitarra cantar o fado é um condão na alma de quem o sente pois alegra o coração Deus a Deus e a toda a gente a guitarra com doutrina faz chorar o coração tocando no tom verdadeiro canta ajuda e dá muita emoção o guitarrista com os seus delicados dedos aquelas cordas faz vibrar quantas vezes lá do céu põe Jesus também a chorar no fado que se canta e fala a vida de todos nós assim Deus o deixou no mundo e a quem o canta deu a sua linda voz adeus fado adeus guitarras adeus fadistas amigos e vou deixar cantar vou deixar o que mais gosto vou sofrer esse desgosto mas não posso continuar porque já passei da idade porque não me fica bem alguém me pensa travar eles não sabem nem pensam aquilo que a gente sente quando estamos a cantar e neste fado que eu canto quero bem alto dizer neste tom bem magoado quando a minha voz levanto ela ainda quer dizer que é a voz do nosso fado ao fado me dediquei e do fado sempre gostei é pena ter que o deixar mas enquanto eu tiver voz se o fado é de todos nós quero morrer a cantar fado meu fado amigo eu quero dar alegria a quem me ouve cantar pois Deus me deu esta voz foi para vos alegrarem para vos alegrarem nas lindas noites de farra acompanhadas de uma pinguinha e de uma boa sardinha assada o fado tem tal condão quando nos sai da garganta cantado com emoção pois a todos ele encanta quando o fado é cantado com garra e devoção o fadista que o canta aperta-o no coração a virgem santa maria quando no mundo andou também gostou de ouvir até ele o fado cantou eu nasci para o fado o fado nasceu comigo pois esse dom Deus me deu e para vós é para vós que eu canto ele é meu e também é teu eu canto para todos e para a virgem maria a ela que me acompanha sempre de noite e de dia quando entro na igreja sempre a Deus eu vou rezar e também lhe vou pedir para meus filhos abençoar e a Deus também e para Deus eu vou cantar se canto sinto no peito o meu coração a saltar de alegria e de respeito pois sei que a Deus eu estou a agradar Deus deixou no mundo o fado para ser cantado em Portugal ele se canta e pelos turistas é muito amado o fado o fado e a guitarra cantar o fado é um condom na alma de quem o sente pois alegra o coração a Deus e a toda a gente a guitarra quando trina faz chorar o coração tocando no tom verdadeiro canta ajuda e dá muita emoção o guitarrista com os seus dedos delicados aquelas cordas faz vibrar quantas vezes lá do céu põe Jesus também a chorar no fado se canta e se fala a vida de todos nós assim Deus o deixou no mundo e a quem o canta lhe deu a linda voz quero-te mais do que há vida este poema vou recitar à minha mãe tão querida por mim e por meus irmãos muito tens lutado na vida ó meu Deus ó meu Senhor eu te agradeço com fervor por me teres dado uma boa mãe que a mim e as meus irmãos tem tanto amor lutas no teu dia a dia para eu o curso tirar te agradeço ó mãe querida por tudo o quanto me tens feito muito te e da mar quando se tem assim uma mãe que aos filhos dá tanto carinho só a Deus tenho lhe agradecer com respeito e um beijinho tu cantas ó minha mãe para mim e para o Senhor e ao teu próximo que te rodeia e dedicas tanto amor as palavras as palavras que te saem da boca e sentes no teu coração são apertadas no teu peito pois cantas com sentimento e emoção na terra na terra da minha mãe onde vivia lá com ela também não tinha água não tinha luz tinha ovelhas cabritinhos muitas galinhas cavalos e burrinhos lá íamos para o monte apanhar a azeitona para as batatas regarem com aquele bom azeite e também para o altar de Deus iluminarem e às comidas dar bom paladar as terras atrás dos montes têm lindas coisas para apreciarem bons vinhos e boas comidas e as vindimas para alegrarem e o rio Douro a passar é uma natureza tão bela que Deus do Douro criou até o Espírito Santo sorriu quando para elas olhou para a minha mãe um beijinho o envio e a todos que perderam a sua mãe custa muito sofrer a dor quando se perde tão grande amor e tão grande bem e para ti ó minha mãe e para todas as mães eu vou enviar esta carta tão querida e amada pelos anjos e arcanjos para eles vos entregarem com beijinhos de todos os filhos que no mundo deixaste-os ficarem ao recebeis esta cartinha muito vos vai alegrar as mães que os seus filhos deixaram ficar no mundo ainda pequeninos sem criar quando estamos a chegar às lindas festas de Natal esta carta leva a prenda que todos os vossos filhos os vão dar que é o amor a saudade e o todo amor e carinho que todos os dias vive connosco esta saudade no coração guardada lá no cantinho levai anjinhos levai esta carta à minha querida mãe ela está junto a vós guardaia porque ela é o nosso maior bem a nossa querida mãe amém poema de Maria do Carmo Minha mãe como tu eras com as tuas qualidades coisa assim eu nunca vi tudo quanto me fizeste os carinhos que me destes que eu nunca esqueci tudo quanto me fizeste os carinhos que me destes eu nunca esqueci tu partiste para o céu foi Jesus que quis assim tu eras dele e não minha minha mãe como me lembrou tudo quanto passei abandonada sozinha minha mãe como me lembrou tudo quanto passei abandonada sozinha só Deus sabe mãe querida isto é realidade de tudo estou a falar tudo o céu junto a Jesus está cheia de amplia ao ouvir-se o meu cantar tudo o céu junto a Jesus está cheia de alegria ao ouvir-se o meu cantar e neste fado que eu canto minha mãe sem a vida sem toda realidade cumpri a minha missão e fiz o teu coração encher felicidade cumpri a minha missão e fiz o teu coração encher de felicidade meia noite dada meia noite dada de noite em pino o balo cantando chorou o menino ai senhor do mundo tão pobre que estáis deitado no veno entre animais lua nova vens a Deus minha madrinha mãe de Deus que me fez era puta testa que o demónio não me impeça nem de noite nem de dia nem à hora do meio-dia lua nova vens a Deus minha madrinha mãe de Deus já os galos cantam cantam já os anjos se levantam o senhor subiu à cruz para sempre a mãe Jesus os filhos dos homens é um bom travesseiro e tu meu menino pesa o madeiro os filhos dos homens em bestos de cores e tu meu menino chegando com dores lua nova vens a Deus minha madrinha mãe de Deus que me fez a cruz na testa que o demónio não me impeça nem de noite nem de dia nem à hora do meio-dia lua nova vens a Deus minha madrinha mãe de Deus já os galos cantam cantam já os anjos se levantam já o senhor subiu à cruz para sempre a mãe Jesus amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto